Fala galera, começando mais um vídeo aí pra vocês, como vocês estavam vendo a vida aqui também, não é nada fácil. Manhã de sabadão, acabei de chegar da academia, mandei um card hoje lá, fiz uma hora de esteira e cheguei em casa agora. Tô lavando a louça, como sempre, do Juninho. Brincadeira galera, a louça é nossa aqui, mas eu fico por conta de limpar a cozinha, então tô dando uma geral aqui agora e começando mais um vídeo pra vocês, então já se inscreve aí no canal, deixa o like pra gente e compartilha com geral aí, comenta o que vocês estão achando. Bom galera, hoje é 9 de novembro, eu pesei agora há pouco, vou pesar de novo pra vocês verem aí. Tô com 67 quilos, quase 68 quilos. E dou início agora a minha preparação pra poder estar lutando no europeu. O treino em si, eu já tô treinando, eu treino pra vida né, não treino pra lutar um campeonato específico ou então outra coisa. Então o treino já tá bom, já vou continuar mantendo o mesmo e daí eu vou aumentar algumas coisas específicas, coisas do tipo. Mas a preparação que eu digo é a preparação physique, preparação physique e também parte de alimentação. Porque eu sempre luto na de baixo, europeu desse ano, eu lutei de galo e europeu do ano que vem eu ainda não sei qual categoria, vai ser um mistério aí qual categoria que eu vou estar lutando, mas eu vou começar a baixar. Então hoje dou início nesse processo aí, eu vou estar gravando tudinho pra vocês verem a questão de dieta, preparação física e tudo que eu faço. Antes das competições, competições fortes como essa que vai ter. Final do mês agora eu vou estar lutando no Paris Open, porém é um Open e tal, meu foco mesmo é no europeu. Então eu vou estar gravando pra vocês aí tudo, parte de dieta, preparação, os treinos que eu vou estar fazendo. Como eu tô morando aqui agora, então alguns treinos eu vou ter que dar uma mudada em relação de treinos, porque quando eu tava na cação, então tinha o cação lá, tinha toda a galera que vocês conhecem, sabem que são duros pra caralho. Então não era mole, o treino era duro pra cacete. Então aqui como essa parte de treino mais forte, coisa desse tipo, diminuiu um pouco, então eu vou estar buscando outros meios pra estar continuando no ritmo. Já conversei com o cação antes, conversei com outros meus amigos. Teve um seminário aqui, a coisa de um mês atrás mais ou menos, com o Victor. Então eu conversei com ele também a respeito disso, como que ele fez. Dei uma buscada de informação aí, deu uma enrolada aqui, mas perguntei pra ele, deu uma especulada boa pra ver como que ele fazia. Ele falou dele, falou do irmão dele, falou do Roger Gracie também. Então eu consegui adquirir bastante coisa, bastante conhecimento. Então tudo depende do quanto você quer alguma coisa, tudo depende do quanto você quer ser campeão europeu, tudo depende do quanto você quer ser campeão mundial. Então, e fazer o que tem que ser feito. O segredo, não tem segredo. O segredo é que não tem segredo, é fazer o que tem que ser feito e pronto. Então eu já mandei mensagem pro Lucas Bonfante, que é o meu nutricionista. Já mandei mensagem pro Gui Swertz, que é o meu preparador físico. Então assim que eu tiver um retorno deles, com relação de treino, com relação de alimentação, eu vou estar mostrando pra vocês também como que vai estar sendo. Então é isso aí galera, vou terminar de lavar minha louça aqui e já eu peso pra vocês e mostro como tá sendo a minha dieta agora e como que tá o meu corpo agora, quantos quilos eu tô. E é isso aí, fechou? Fala galera, final de semana não rolou nada, não acabei gravando nada também. Mas vocês viram aí meu peso, viram aí como é que eu fechei o final de semana. E hoje é segunda-feira de manhã. Tô indo mandar um card, vou fazer uma hora de esteira. Vou fazer uma hora de esteira. A minha parte de preparação física ainda não chegou. E a minha parte de dieta não sei se vai trocar, ainda não, se for trocar, ainda não chegou também. Eu vou estar confirmando com o Lucas se vai trocar por agora ou não. Se não for trocar, eu vou estar mostrando aquilo que eu tô fazendo agora mesmo. E quando trocar, eu mostro a nova pra vocês, fechou? Começo a trabalhar com os vídeos um pouco diferente. Vou fazer mais vlogs. Ao invés de estar fazendo vídeos específicos, igual eu fazia. Agora eu vou estar gravando todo dia, todo dia. Eu já falei várias vezes aí que ia soltar três vídeos, que ia fazer aquilo e acabei não fazendo. Mas agora é compromisso fechado com vocês. Vou estar gravando todo dia pra estar colocando no canal aí de dois a três vídeos por semana. Vai ser um pouco grande, vai ser vídeos de 15 e 17 minutos. Mas tenho certeza que vai ser vídeos bem bacana. E outra coisa, galera. Um amigo meu aqui da academia, ele tem um canal de jiu-jitsu também. Pouco parecido com o meu, porém é tudo em francês. Mas eu vou estar colocando um pedaço do vídeo dele agora. Meu nome é Lucas, eu sou brasileiro. Eu estou aqui em Paris tem dois meses como instrutor de jiu-jitsu aqui na Gracipa Paris. Ossi! É, depois vocês dão uma conferida lá no canal dele também. Fácil, nós não enxergamos a verdade. Vi vários surar na bolota do sol e falhar. De dez que aperta minha mão, oito é falsidade. Em vez de atirar o mato, brota em qualquer lugar. Cobre o tripico, as minhas orações. Mesmo sendo do mundo, eu vigio. Cada passagem eu explico em canções. Tentando dar vida aos corações vazio. Olha os meninos lindos. King, King, King do... King of Europeu 2019. King? O rei do europeu? Sim. Aí sim. Grande lá. Qual categoria? King do Pelo. Olha. Está gravado, hein? Está gravado. E aí, Rafa? Chama na terceira. Chama na terceira. Eu vou ser 20zinho. Chama na bolota do Pelo, tá? A posta da 1010, para catar a 1010. Como é que é? A 1010? É. Você chega na balada, como é que eu esqueci? Falhou. Vamos que vamos, então. Fala, galera. Manhã de terça-feira já. Acabei não gravando mais nada ontem à noite. E nem de tarde. Mas é isso aí. Acabei de sair de casa. Passei aqui para dar uma abastecida aqui na motoca. Estou indo para a academia agora. Devo chegar lá com uns 30, 35 minutos mais ou menos. E vou fazer um drill. E depois ainda tem curso. Fechou, galera? Então vamos que vamos. Depois eu vou arrumar aquele suportezinho para poder colocar a câmera no capacete. E eu acho que vai ficar bem bacana para ela estar gravando os motoblog. Meu trajeto até a academia vai ficar bem show de bola. Fechou? Então vamos que vamos. E a proteção de Deus, né? Passar na frente. Que o moto é perigoso. Tanto aí quanto aqui é a mesma coisa. Mas é isso aí. Acabei de chegar na academia. Estou tirando minhas coisas aqui agora. Acabei de tirar a luva. Tirar essa mochila. O cap. O cabelo deve estar daquele Nike, né? Imagino. Vou até botar aqui minha touca. Mas bom, galera. Aí a academia aí, ó. Aqui a parte de treinamento física. Não tem muita coisa assim não, mas... Dá para fazer bastante coisinha, galera. Elástico. Tem um... Vou tirar o sapato aqui. Aqui de gripe. Depois de um treininho, você fica fazendo uns três de... O máximo que tu aguentar aqui é bacana pra caramba. Paralela. Abdominal. Corda. Aqui é para a galera guardar as coisas. Pegar meu chinelo que já fica aqui. É só achar aí. Aí aqui é a parte de chinelo. Tem chinelo que a academia deixa aqui para os alunos usarem. Alguns alunos também trazem os próprios e deixam aqui. Ninguém pega, ninguém mexe. Aqui são kimonos. Que o pessoal que vai fazer a primeira aula, aula por primeira vez e tal. Sempre usa esses kimonos aqui. Os armarinhos do pessoal. Os professores. Entendeu? Aqui um frigobarzinho. Aqui as coisas que vende aqui na academia. O desk. Essa recepção. Aqui são o banheiro. O segundo banheiro. Aqui fica uma parte bacana também, galera. Se liga. Onde a gente faz a limpeza do... Aqui os professores mesmo lavam os kimonos aqui, ó. Deixa o kimono aqui. Tem o Willy. Às vezes eu lavo. O Juliano também lava. Quem estiver na academia e estiver à disposição. Se liga, galera. Quem curte o hype. Vocês têm os exclusivos. Essas paradas aí que viram moda há um tempo atrás. Aqui a galera curte pra caramba, velho. Aqui uma geladeira. Pra gente também, que são os professores. Os armôs. E aqui tem mais um tatano. Tatano principal. Aqui o tatano do Muay Thai. M&A. Coisa do tipo. É isso aí, rapaziada. Acabei de falar com o Cássio. Ele tá chegando aí na academia já também. Pra poder... A gente vai fazer um drill. Eu... Tem... Uns quatro meses que eu tive uma lesão no meu tornozelo direito, galera. E tá me atrapalhando muito. Muito, 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 muito. Vocês não tem noção, velho. Quando eu... Eu... Machuquei a primeira vez. Deve ter ficado quase um mês. Aí voltou. Mas mesmo assim a mobilidade já voltou. É... Bem menos. Eu não conseguia mais esticar o pé todo. Aí fiz um tratamento com a Tati. Melhorou muito, muito, muito. Aí treinando aqui. Dando uma aula particular aqui. Fui defender uma raspagem. O cara mais pesado. É... Catrovandu. Catrovanduá. Não me lembro certinho quanto... Mas nessa faixa de 80 quilos. Pulou. Na fechada. E... Eu só deu tempo de tirar o joelho. Meu tornozelo ficou. O mesmo tornozelo. E aí eu fiquei mais um tempo parado. Umas três semanas. Quatro semanas parado. Aqui em Paris. É... Cheguei pro hospital. Fazer raio-x. Ficou muito grande o meu pé. E... Quinta-feira. Aí tinha melhorado. Só que... Ele nunca melhora... É... 100%. Sempre fica... Faltando um pouquinho, velho. Eu sinto um pouquinho de dor. Se eu fazer força pra poder esticar. Eu já... Hum... Aí treinando semana passada. De novo. De novo. Mesmo pé. Eu falei... Ô Senhor. É muita benção. Mas é isso aí galera. Vida de atleta, né? Sempre. Sempre. A gente tenta se prevenir o máximo. Tenta se cuidar o máximo. Mas... É difícil. Quem treina duro. Quem... Quem... Quem se dedica ao esporte. Sabe do que eu tô falando. Então é isso aí galera. Vou esperar os moleques chegarem agora. Fazer aquele drill. Vou mostrar pra vocês. Alguma posição que a gente fizer. Alguma coisa... Posição mais importante. Uma posição diferente. Algum estudo. E... Vocês vão acompanhando aí com a gente. Ah... 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 Tranquilo. Tranquilo eita. Ah. Ça vai bem? Uau. Nós iremos fazer o que hoje? Nós iremos fazer o que hoje? Nós iremos fazer o que hoje? O de Billing Ball. Ahahah. Passagem de面. Passagem de面. Passagem de面. Passagem de面 para o de Billing Ball. A Péogua. A Péogua. O que é. Péogua. Vamos lá. Vem Brasani Olá rapaziada, acabei de fazer uma hora de drill Meu parceiro, Cassio Olá Jones Agora o Juninho vai mostrar a posição para vocês O que eu vou fazer agora? Vou andar na alta Deixa eu andar no meu primeiro para frente Abracei Mão por mão Nossa Faça os detalhes agora para a galera Nesse aqui os detalhes de bloqueio Vai lá Fechou? Ele vai entrar Primeira coisa, bloqueio Fechou? Vem no pescoço direito Agora o que eu vou fazer? A mão na alta Pode pegar em qualquer lugar Onde que der pegada é só mesmo Agora o que aconteceu? Mão no pescoço Vai lá na fila Vem de mão espalmada assim Ou pode fazer pegada Prefiro um espalmada Agora o que eu vou fazer? Vou pressionar meu corpo na diagonal Aqui ele vai fechar a mesa Ó na calça Vem para baixo Mão por mão Agora eu vou fazer Ele me dar A passagem de guarda Não vou fazer mais força Ó Direcionei Fala 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 Acabei de dar minha última aula Se liga O pessoal ainda está revendo algumas posições Academia bem bacana aqui ó Tem uma turma fazendo Outro treino aqui já Com outro professor Se liga Meus alunos aí fazendo bagunça Como sempre Então é isso aí galera Finalizando mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa um like aí pra mim aí Tá me motivando a fazer mais vídeos E correr atrás de conteúdo bacana pra vocês Fechou? É lancei uma posição do Julinho aí também mais cedo Espero que vocês gostem Pratiquem ela aí Nos próximos vídeos A gente vai estar mostrando outras E outras E outras E assim por diante Fechou? Eu sou... Eu sou... Vem aqui Mon ami É que sou 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 le Cleo Aqui Cê é Lucas É o melhor prof do GGB 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 Cê é isso? Cê é tu? Cê é o melhor Trê bom Ele é o melhor coach do GGB É o melhor coach do GGB É o melhor coach do GGB É isso aí galera Até o próximo Vamos!